E foram sepultadas as três vítimas que morreram devido ao deslizamento de terra no bairro Santa Cruz. Adriele Stephanie, de 27 anos, adolescente de 14 anos e o menino Heitor, de apenas 5 anos. A criança, o Heitor, era sobrinho da Adriele, que inclusive chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas infelizmente ela morreu na unidade hospitalar.